Então, pessoal, vamos lá, próximo, outro bloco aqui falando sobre orações coordenadas. Nós terminamos aqui orações alternativas e eu venho aqui com a oração conclusiva. Aqui eu tenho, portanto, por isso, logo, então, assim e pois. São as conjunções que indicam a conclusão. Aí, vamos lá. Dessas conjunções, eu tenho quatro que podem mudar valor de sentido. Logo, então, assim e pois. Portanto e por isso, se aparecerem na hora da prova, marque conclusão, dê um pulo, saia da cadeira, dê um pulo, nem olhe para quem viu. E comemore que se acertou a questão, certo? Agora, logo, então, assim e pois. Calma aí. Você tem que ir devagar. Logo, pode ser conclusivo? Pode. A gente pode indicar tempo também. Principalmente quando eu uno a palavra logo à conjunção que. Logo que cheguei, todos me abraçaram. Então, logo que cheguei, logo que indica tempo. E aí, tempo não faz parte de orações coordenadas. Faz parte das orações subordinadas. Quer dizer que uma conjunção pode aparecer entre as coordenadas e as subordinadas? Claro que pode. E aí, claro, você tem que perceber a construção. O que é que ele colocou lá, né? Então, pode indicar tempo. Eu não acreditei em uma palavra, eu não acredito em uma palavra do que até então você me disse. Eu não acredito em uma palavra do que até então você me disse. Esse então indica tempo. É como se eu dissesse, eu não acredito em uma palavra do que até este momento, do que até então, do que até este momento você me disse. É tempo. Assim também pode ser tempo. Quando eu digo assim que eu cheguei, todos me abraçaram. Mesmo na história do logo o quê. E a palavra pois pode indicar conclusão, pode indicar explicação, pode indicar causa. Aí tudo vai depender da situação. Olha, pois vai ser conclusivo quando aparecer após o verbo. Quando aparecer após o verbo da oração sindética. Tudo bem? Da oração em que ele se encontra. E não da oração assindética. Esquece a oração assindética. Deixa eu ver se eu marquei alguma coisa. Marquei não. Mas você já sabe que a rua está molhada é a oração assindética. Marca aí. Por que oração assindética mesmo? Porque não trouxe conjunção. Portanto choveu. Bom, eu já disse a você que o portanto só pode indicar conclusão. Aí já me perguntaram. Ah, Tiago, não é causa não aqui? Não é uma causa? Olha, choveu foi a causa. Consequência, a rua está molhada. Não, não é causa. Até porque o portanto não pode indicar causa. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Vamos dizer que eu estou dando aula. Está chovendo muito. Mas eu não estou ouvindo porque eu estou no estúdio agora. E aí, quando eu saí, percebi que a rua está molhada. Está completamente molhada. Só que eu não ouvi chuva. Então eu não posso dizer que choveu. Vai que, sei lá, um carro pipa passou vazando, molhou a rua inteira. Um cano furou e molhou a rua inteira. Eu não posso concluir de imediato que choveu. Mas aí, ao observar a rua por completo, eu percebi que a rua estava completamente molhada. As árvores estavam molhadas. Os muros estavam molhados. Eu cheguei, então, à conclusão de que havia chovido. E para mostrar ao meu leitor que realmente eu cheguei a essa conclusão, eu coloquei a conjunção portanto. A rua está molhada. Portanto, choveu. É uma conclusão. Na letra B. A rua está molhada. Choveu, pois? Olha, a mesma informação. Só que, em vez de colocar a conjunção portanto antes, eu coloquei a conjunção pois posteriormente. A rua está molhada. Choveu, pois? Bom, essa é uma conjunção que aqui no Brasil ninguém utilizaria. Mas em Portugal, outros países que falam língua portuguesa, é mais comum. Eu vou até perguntar como é que se utiliza. Eu tenho uma aluna que me acompanha nas redes sociais que mora em Angola. Ela é angolana mesmo. E ela conversou comigo, acho que faz duas semanas, ela conversou comigo. E eu vou perguntar a ela como é que ela utiliza, se isso aqui é realmente utilizado em Angola, a rua está molhada, choveu, pois? Ou se há algo estranho para ela. Mas essa é uma construção aqui no Brasil arcaica. A rua está molhada. Choveu, pois? Certo? Então o que acontece? Esse pois aparece após o verbo, tem o mesmo valor da palavra portanto. Eu estou dizendo que eu concluí a informação de que choveu, eu concluí que choveu pela informação que eu tenho aqui. Olha, a rua está molhada. Então, duas orações sindéticas conclusivas. Portanto, choveu e choveu, pois, sindéticas conclusivas. Tudo bem? Venho aqui para o próximo slide trabalhar com oração explicativa. A quinta oração é a oração explicativa, como eu já tinha dito, adição, adversidade, alternância, conclusão e explicação. Certo? Então, oração explicativa, por quê, que, por quanto e pois? Quatro elementos que podem indicar explicação. Certo? Aqui eu tenho quatro conjunções. A primeira pode mudar o valor de sentido, pode ser explicação e pode ser causa. A segunda pode mudar o valor de sentido, pode ser explicação, pode ser causa, pode ser consequência, pode ser comparação. Bom, pode trazer vários valores de sentido, o quê? Por quanto? Pode mudar o valor de sentido, pode ser explicação e pode ser causa. Pois, pode mudar o valor de sentido, pode ser explicação, pode ser causa e pode ser conclusão quando está após o verbo. Mas aqui, olha, para indicar a explicação, a palavra pois tem que aparecer antes do verbo. Antes do verbo. Certo? Então, letra A. Entre no abrigo, pois irá chover. Olha, eu não vou demorar aqui, vou ser bastante direto e eu quero que você preste bastante atenção ao que eu vou dizer. Existe uma linha tênue entre oração causal, oração subordinada, adverbial causal e oração coordenada explicativa. E, para a gente fazer essa diferenciação, existem alguns comandos. Primeiro comando é o seguinte, sempre que você perceber, na oração que não trouxe a conjunção, um verbo no imperativo, está aqui, olha, verbo no imperativo, a próxima oração, iniciada pela conjunção por quê, que, por quanto ou pois, tem que ser marcada como oração explicativa. Deixa eu ver se eu marquei, marquei não. Tem que ser marcada como explicativa. Então, você vai escrever aqui, olha, pois irá chover, oração coordenada explicativa. E agora, não posso confundir com causa, não? Não, não pode, porque a causa não vai trazer na oração que não trouxe a conjunção um verbo no imperativo, de maneira alguma. Certo? Então, se aparece um verbo no imperativo, a próxima oração vai ser uma oração coordenada explicativa. Perfeito? Vírgula obrigatória, certo? Então, vírgula obrigatória nas explicativas. Letra B. Este bebê deve estar doente. Por que chora tanto? Veja. Tiago, não apareceu o verbo no imperativo aqui. E essa oração, por que chora tanto, é explicativa? É. Mas não pode ser causal, não? Já que não apareceu o verbo no imperativo, não. Porque como é que eu vou dizer que essa oração, iniciada pelo porquê, é causa, se eu não quis dizer aqui que o choro da criança provocou a doença dela? Eu não quis dizer isso. Olha, vamos dizer que eu cheguei à casa de um amigo, o filho dele estava chorando, e aí eu comentei com o meu amigo. Olha, essa criança deve estar doente, porque ele chora tanto. Eu não quis dizer ao meu amigo que o choro provocou a doença. Ao contrário. Eu quis dizer que a doença poderia estar provocando o choro. Então, se essa oração aqui chora tanto, por que chora tanto, não provocou a doença, então isso aqui não pode ser causa. Com certeza vai ser explicação, mesmo o verbo não estando no imperativo. Mesmo o verbo não estando no imperativo. Lembre, vírgula obrigatória em oração explicativa. Observe o seguinte, eu coloquei aqui na letra A, eu vou voltar para você perceber, entre no abrigo, pois irá chover. Pois irá chover, oração coordenada explicativa. E aqui eu coloquei o seguinte, ele se abrigou, pois iria chover. É basicamente a mesma oração que eu coloquei como oração coordenada explicativa. Só que dessa vez, essa oração aqui vai indicar causa. E por que causa? Porque eu não tenho o verbo no imperativo aqui, olha, na oração que não trouxe a conjunção. E eu percebo que o fato de a possibilidade de chuva foi a causa que fez com que ele se abrigasse. Isto é, ele se abrigou por causa da possibilidade de quê? De chuva. A possibilidade de chuva foi a causa. Qual foi a consequência? Ele se abrigou. A consequência, ela tem que ser clara. Ela não pode ser uma dedução. Porque muita gente me pergunta aqui, olha, entre no abrigo porque irá chover. Tiago, o fato da possibilidade de chuva não seria a causa que provocaria que ele entrar no abrigo? Não. Porque eu não estou dizendo que ele entrou no abrigo. Eu estou dando uma ordem. Entre no abrigo, pois irá chover. Se ele entrou ou não entrou, isso aí eu não sei. Então, a consequência disso aqui, ela é dedutível. Ela não está clara. E a consequência não pode ser dedutível. Ela tem que estar clara. Eu só marco a oração como causal se eu noto que existe uma consequência. Entenda. Toda causa provoca uma consequência. E toda consequência vem de uma causa. Toda causa provoca consequência. E toda consequência advém de uma causa. Certo? Então, por isso, causa, consequência. Certo? A causa foi essa. A consequência está aqui. Certo? Por isso, essa oração, pois iria chover, que antes, nessa letra A, vou voltar novamente, foi classificada como o quê? Oração coordenada sindética, explicativa, coordenada explicativa. Agora, vai ser classificada como oração subordinada adverbial causal. Ah, é porque é subordinada. Veja, a única coisa que você tem que saber é que as orações subordinadas indicam causa, consequência, comparação, condição, concessão, conformidade, proporção, tempo e finalidade. Nove valores de sentido. Então, se você encontra um valor de sentido que se enquadra nas orações subordinadas adverbiais, você tem que marcar como subordinada adverbial e não como coordenada. Certo? Então, oração subordinada adverbial causal. Essa é a classificação desta oração aqui. Tá aí, bonitinho, pra você perceber. Olha só, as setinhas se movimentando. Então, eu venho pra cá. Orações subordinadas adverbiais. Olha, pessoal. Eu acho que eu engordei. Meu relógio aqui tá... O rapaz apertou aqui. Impressionante. Vou tirar meu relógio aqui, porque realmente apertou. Eu engordei, viu, diretor? Engordei. O negócio aqui apertou e tá incomodando. Olha, orações subordinadas adverbiais. Pessoal, é o seguinte. Você só irá fazer a diferenciação entre coordenadas e subordinadas pelo valor de sentido que elas apresentam. Isso eu já disse. Até que você já disse isso aí. Mas eu estou repetindo. Pra você entender. Mas ainda, não é? É aquela história. Vai tocar piano. Lembra dessa história que eu já contei em um dos blocos? Vai tocar piano. O professor passou uma música de Beethoven pra você aprender. Se você tocar, tentar tocar aquela música uma vez, você vai conseguir tocar com eficiência? Não. Tem que repetir. Repita. Várias vezes. Então. Orações subordinadas adverbiais e coordenadas. Você vai fazer a diferenciação pelo valor de sentido. Certo? Quantas orações coordenadas existem? Cinco. Aditiva, adversativa, alternativa. As três que começam com A. Conclusiva, começando com C. Explicativa, começando com E. Então, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Certo? Todas as outras, todos os outros valores de sentido pertencem às orações subordinadas adverbiais. Causal, consecutiva, comparativa, condicional, concessiva, conformativa, proporcional, temporal e final. São mais nove valores de sentido, nove valores que nós iremos estudar a partir de agora. Então, olha só. Causal, tudo isso aqui que eu coloquei indica a causa. Por quê? Como? Pois? Por quanto? Já que? Uma vez que? Visto que? E na medida em que? Cuidado. Muita gente confunde na medida em que com a medida que. Com crase, olha. A medida que. Com o acento grave aparecendo. Só que a medida que, com o acento grave no início, indica proporcionalidade. Na medida em que tem o mesmo valor do porquê, da palavra pois, já que, uma vez que, né? Cuidado com a palavra como. A palavra como já indicou adição. Eu já mostrei isso pra você. Só que a palavra como só pode indicar a causa se ela iniciar o período. Olha a dica. Você tem que anotar isso. A palavra como só pode indicar a causa se iniciar o período e se puder ser substituída por uma dessas locuções aqui, olha. Já que, uma vez que, visto que, né? Eu vou trocar por já que. Então tá aí, olha. Como reconheceram sua capacidade, será promovido. Já que reconheceram sua capacidade, será promovido. Isto é, eu tenho uma oração que indica a causa aqui. A causa é o reconhecimento da capacidade. A consequência, ele será promovido. Olha, olha a setinha se movimentando. Olha que coisa linda aqui. Então, oração causal, oração o quê? Consecutiva, certo? Então, tem aí na letra B, ele foi aprovado porque estudou. Olha, porque estudou foi a causa. E a consequência? Ele foi aprovado. A causa foi o estudo, a consequência foi a aprovação. Eu já tinha falado um pouco sobre a oração causal. Tiago, e a vírgula? Bom, a vírgula, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas eu já vou adiantar. Sempre que a oração subordinada adverbial trouxer a conjunção no início, isto é, melhor dizendo, quando a oração subordinada adverbial, aquela que traz a conjunção, aparecer no início, a vírgula vai ser obrigatória porque, na verdade, houve um processo de deslocamento. A oração foi deslocada, certo? Quando eu tenho a oração principal primeiro. Tiago, o que é a oração principal? A oração principal é aquela que era chamada de assindética, lá nas coordenadas. Na coordenada, a oração assindética era a que não tinha conjunção. Aqui a que não tem conjunção é chamada de principal. Então, se a principal aparecer primeiro e a oração que trouxe a conjunção, isto é, a oração subordinada adverbial aparecer depois, a vírgula vai ser facultativa, tudo bem? Então, aqui na letra A, a vírgula é obrigatória porque houve deslocamento da oração. E na letra B, a vírgula é facultativa porque a oração principal está primeiro e a oração que trouxe a conjunção apareceu depois, certo? Oração consecutiva. Bom, a oração consecutiva traz aqui tão o quê, tanto o quê, tamanho o quê, o próprio quê, pode indicar consequência, de forma quê, de sorte quê, tanto quê, são elementos aí que indicam consequência. Na letra A, ele correu tanto que passou mal. Tiago, essa vírgula aqui pode ser colocada, porque eu tenho oração principal primeiro e oração subordinada depois com a conjunção. Então, eu tenho, dessa vez eu tenho a causa aparecendo na oração principal e a consequência aparecendo na oração que traz a conjunção. Se você não notou isso, eu vou voltar aqui. Na causal, a causa aparecia na oração que trazia a conjunção. E a consequência na oração o quê? Principal, certo? Só que na consecutiva é o contrário. A causa está na oração principal e a consequência na oração que traz a conjunção. Na letra B, ele é tão estudioso que foi aprovado em vários concursos. Ele é tão estudioso. A oração principal indicou causa e que foi aprovada em vários concursos. A oração que indica o quê? Consequência. Tudo bem? Beleza, né? Então, a oração consecutiva, tão quê, tanto quê, tamanho quê, são os principais. Então, ele é tão estudioso que foi aprovado em vários concursos. A causa ser estudioso. A consequência. Ele foi aprovado nos concursos. Da mesma forma que ele correu tanto, a causa, né? A causa foi correr muito. Consequência. Passou mal. Essa foi a consequência. Tudo bem? Então, vamos para a próxima oração condicional. Deixa eu tomar uma água aqui. Aproveita e tome sua água, né? Olha, tomar água é sempre importante para hidratar o cérebro funcionar. Fica aí com uma barrinha de chocolate, alguma coisa doce para comer, né? Olha, o cérebro funciona com duas coisas. Com água e alguma coisa doce. Vai funcionar perfeitamente. É quase uma aula de biologia também aqui, né? É uma interdisciplinaridade, né? Olha, vamos lá. Águinha aqui, olha que maravilha. Perfeito. Olha, vamos lá. Condicional. Se, caso, contanto que, desde que, salvo se, a menos que. Letra A. Se você sair, feche a porta. Se você sair, feche a porta. Então, pessoal, eu tenho o se. Sim, cuidado. Antes de a gente falar sobre essa letra A. Se, caso, contanto que, desde que, salvo se, a menos que. Desde que também pode indicar tempo. Além de condição, pode indicar tempo. Tenha cuidado com se e caso, porque eu já vi muita gente utilizando as duas palavras juntas. Se, caso, você vier, traga o livro. Não existe isso não, viu? Ou você diz, se você vier, traga o livro. Ou você diz, caso você venha, traga o livro. Mas, se, caso, não existe isso, né? Agora, muita gente confunde esse se, caso, com se, a caso. Se, acaso, você vier, traga o livro. Acaso, que é um adverbio que indica dúvida. Igual a porventura. Se, porventura, você vier. Se, talvez, você vier. Se, acaso, você vier, traga o livro. Mas, se, caso, não existe isso não, viu? São duas conjunções condicionais lado a lado. Isso é impossível. Ou você diz, se você vier, traga o livro. Ou, caso, você venha, traga o livro. Olha, se você sair, feche a porta. Se você sair, indica a condição. Tá aqui a condição. E feche a porta é a ação que deve ser realizada se essa condição for colocada em prática. Se você sair, é a condição. Vou à praia desde que você me acompanhe. Olha, é uma condição pra que eu vá à praia. Se alguém me acompanhar. Lembrando, na letra A, vírgula, é obrigatória porque houve deslocamento da oração. Olha, olha só. Houve deslocamento da oração que trouxe a conjunção, vírgula, obrigatória. Se não houver deslocamento, como na letra B, a vírgula passa a ser o quê? Facultativa. Observe isso aqui. Vou à praia desde que vim morar em Recife. Pessoal, apesar de nós percebermos aí o desde que, como apareceu também aqui na letra B, né? Vou à praia desde que você me acompanhe. E aqui indicou condição. Só que quando eu digo vou à praia desde que vim morar em Recife, isso não é condição. Olha, eu estou conversando com alguém e alguém me diz assim. Tiago, eu nunca vou à praia. Você acredita? Eu digo, rapaz, olha, eu acho isso aí comum, não ir à praia. Porque eu não morava aqui em Recife e no local em que eu morava eu também não ia à praia. Pra falar a verdade a você, eu vou à praia desde que eu vim morar em Recife. Eu vou à praia desde que eu vim morar em Recife. Olha, eu não coloquei nenhuma condição. Eu disse que eu passei a ir à praia desde o momento em que eu vim morar em Recife, certo? Tiago, vim. Quando é que a gente usa vim, hein? V e M. Primeira pessoa do singular do pretérito perfeito. Eu vim. No passado. No passado eu vim. Cuidado porque eu já ouvi muita gente dizer você vai vir hoje. Não, não existe isso não. Você vai vir hoje ou você virá hoje, né? Então cuidado com isso. Oração subordinada, adverbial, temporal. Tudo bem? Comparativa. Como, tal qual, mais que, menos que, tão quanto ou tanto quanto. Então ele fala como um papagaio. Olha, cuidado. A dica aqui é a seguinte. Deixa eu tirar aqui pra você perceber. As orações comparativas em 99% dos casos trazem o verbo implícito. Então ele fala como um papagaio fala. Ele fala como um papagaio fala. O verbo não apareceu, olha. Ele fala como um papagaio. A oração é essa aqui, comparativa. Estou comparando ele com um papagaio. Só que o verbo está implício. Da mesma forma, os filhos são tais qual o pai. Tais qual o pai é a oração comparativa. Mas cadê o verbo? O verbo está implício. O verbo que está implício é o verbo que já foi citado. O verbo falar e o verbo ser. Então, observa. Ele fala como um papagaio fala. Os filhos são tais qual o pai é. Tais qual é. Na verdade, o elemento tal qual, que aparece pra indicar a comparação, ele concorda com as palavras que estão na frase. Mas a concordância é bem inusitada. Tal sempre concorda com a palavra anterior. E qual sempre concorda com a palavra posterior. Os filhos são tais qual o pai. Isto é, os filhos são tais qual o pai é. Tudo bem? É uma comparação. Em 99% dos casos, a oração comparativa está implícita. Observe esse fragmento de um poema de Gonçalves Dias. Canção do exílio. Gonçalves Dias, que foi da geração romântica da literatura brasileira. Primeira geração romântica, na verdade. Indianista. Olha. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Certo? O que é que eu tenho aqui, pessoal? Tenho duas... Tenho uma estrofe com algumas orações. Um concurso, que foi o concurso da PM da Paraíba 2014, trouxe esse fragmento aqui e perguntou quantas orações havia nesse trecho. Quantas orações havia nesse trecho aí, né? O que é que você acha? Então, coloca pausa aí no teu vídeo. Coloca pausa no teu vídeo. Conta quantas orações. Contou? Beleza. Então, o que é que acontece? Se você respondeu quatro orações, você errou. Como assim, Tiago? Eu errei? Não são quatro orações, não? Olha, contei quatro verbos. Vamos contar? Olha, um verbo aqui... Deixa eu ver se eu destaquei. Não, destaquei, não. Um verbo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Olha, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Quatro verbos. Tiago, quantas orações são? Cinco orações. Por quê? Observa. Vou fazer assim para destacar, certo? Olha só, destacando. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá gojeiam. Isso aqui, olha, como lá gojeiam, é uma oração subordinada adverbial comparativa. O verbo gojear está implícito. O verbo gojear está implícito. A oração, a última oração é essa aqui, como lá gojeiam. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam, como lá, naquele lugar, gojeiam. Então, cinco orações. Temos a oração concessiva, que indica oposição. Indica oposição, quebra de expectativa. Embora mesmo que, ainda que, apesar de que, posto que, se bem que, por mais que, a despeito de, não obstante, conquanto, malgrado. Todos esses elementos indicam concessão. E o que é concessão? Uma quebra de expectativa, uma oposição. Quando eu digo aí, embora esteja chovendo, eu vou à praia, veja que não é comum alguém ir à praia se está chovendo. Não é comum alguém ir à praia se está chovendo. Mas eu vou à praia, embora esteja o quê? Chovendo. Eu quebrei a expectativa. Da mesma forma, ele foi ao rodízio mesmo não tendo fome. Olha, não é comum alguém ir ao rodízio sem estar com fome. Mas há sempre aquela exceção. O cara acabou de jantar, o amigo ligou, meu irmão, vamos aí ao rodízio. O cara, rapaz, eu estou satisfeito. Basta o outro dizer do outro lado. Eu pago a tua. Pronto. Na hora ele vai. Então quebra a expectativa. Então isso é concessão. Eu vou ficando por aqui. A gente continua ainda isso aí no nosso próximo bloco. Tudo bem? Até a próxima.